Música Em comemoração aos 35 anos da Constituição Catarinense, a Assembleia Legislativa vai promover, com o apoio da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. O evento vai ocorrer nos dias 7 e 8 de novembro, aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. A programação inclui a presença de autoridades estaduais e nacionais, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ex-presidente da República, Michel Temer. O evento integra a semana de atividades preparadas pelo Parlamento, em homenagem à Carta Magna Catarinense. Além do Congresso, a LESC vai promover uma sessão solene no dia 6 de novembro. Nós vamos fazer um grande congresso, também para discutirmos nesse congresso normas constitucionais, por exemplo, fazendo com que esses 35 anos sejam lembrados, mas acima de tudo discutidos desde a sua origem, ao longo de toda a sua história, a aplicabilidade da norma catarinense, trazendo para Santa Catarina, para discutir termos importantes, o nosso ex-presidente da República, Michel Temer, teremos também a presidência do Procurador-Geral da República e mais três ministros, fazendo com que este evento se torne uma grande referência em matéria de constitucionalidade, mas acima de tudo também permitindo com que acadêmicos e vários setores importantes do Estado de Santa Catarina possam participar deste momento. Na análise do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, o evento é uma oportunidade para debater diversos temas de interesse para a população. Vai ser um evento histórico, onde teremos diversas palestras de pessoas renomadas na área de direito, teremos muitos assuntos sobre direito constitucional, teremos diversas pessoas que vão fazer aqui na Assembleia Legislativa discussões sobre diversos assuntos, mas o primordial é nós comemorarmos os 35 anos da nossa Constituição, que é um marco para Santa Catarina. Para participar do Congresso, basta se inscrever no site congressoalesc.com.br, mas corre que as inscrições são limitadas.